O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática Palavra da salvação Pode aplaudir a palavra Vai sentando Acalma teu coração Coloque a mão sobre teu coração Espírito de Deus Vem e fica aqui Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui E passeia E passeia no meio do teu povo E toca o coração do teu povo Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui Vem e fica aqui E passeia no meio do teu povo E toca o coração do teu povo Ó Espírito de Deus Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui Vem e fica aqui Vamos juntos com o Padre Vai levantando tuas mãos e pedindo Espírito de Deus Canta forte Espírito de Deus Vem e fica aqui Vem e fica aqui Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui Faz assim E passeia E passeia no meio do teu povo E toca o coração do teu povo Ó Espírito de Deus Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui Vem e fica aqui Só aqueles que precisam Levantem suas mãos e passeia E passeia no meio do teu povo E toca o coração do teu povo Ó Espírito de Deus Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui Vem e fica aqui Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Quero ouvir você Deus está neste lugar O Espírito Santo O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar Neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Filhos Filhos Hoje A primeira leitura É do livro de Esdras Capítulo 6 Depois vai até o capítulo Até o versículo 20 Preste atenção O livro de Esdras Esdras Não é tão fácil assim De entender Ele é um livro histórico Entenderam? Sim ou não? Sim Veja Na Bíblia A Bíblia A Bíblia não foi escrito Como um livro histórico Você não pode Ler a Bíblia Lá do Gênesis Como se fosse um livro Cronológico Que tivesse Datas certas Porém Nos textos bíblicos Existem Datas históricas Sim ou não? Sim O livro de Esdras É um livro histórico Conta a história de Israel Hoje ele nos vai falar de Um momento da história de Israel Muito triste O momento Em que Nabucodonosor Entra em Jerusalém Destrói a cidade Leva aprisionados Filhos De Israel E eles permanecem 50 anos Na prisão Depois Vejam como Deus é Depois de 50 anos Eles saem da prisão E eles voltam Para a sua terra Só que Deixa eu te falar uma coisa Algo fundamental Para a nossa vida É que você tenha A base Entende? Por que que nós estamos Numa sociedade Que está sofrendo muito? Porque atingiu a família E atingiu a família E atingiu a família Abala a sociedade É verdade ou não é? Quer que eu diga mais? Por que nós E atingiu a família E atingiu a figura masculina Nós temos hoje Uma sociedade Que tem dificuldade De se relacionar Com o Pai E quando nós temos Dificuldade De se relacionar Com o Pai Tem um filósofo Chamado Feuerbach Que ele vai dizer Que nós Fazemos com que Espelhamos isso Ou seja Nós chamamos Deus de? Como que vocês Chamam Deus? De? Pai Nós rezamos? Pai Ora Se eu tenho dificuldade Com meu Pai na terra Vai ser difícil Eu manter relacionamento Com meu Pai no céu Porque eu vou Jogar isso pra Deus Notem uma coisa A gente consegue Falar com Jesus É verdade ou não é? Mas a gente não tem Muita Muito contato Com Deus Pai Porque nós Fomos feridos Outra coisa Nós precisamos Da nossa cultura Nós temos um berço Nós brasileiros Somos uma mistura De raças Mas nós Temos um berço Aqui em São Paulo Nós temos um jeito De ser É verdade ou não é? Aqui a gente gosta De pizza É ou não é? Já pensaram Paulista sem pizza? Fica doente Não é verdade? Tem que ter pizza Nós gostamos De tomar café Na padaria Não é? O que mais Que tem aqui em São Paulo? Comida italiana É verdade ou não é? Hã? Bom São Paulo é um misto De tudo Mas eu estou falando Características Que eu noto Nessa cidade Faz parte Da nossa história Quando a gente vai Pra outro lugar A gente sente falta Por exemplo Por exemplo Eu fui pro sul E não tem padaria É só venda de pão Lá Você chegou Comprou E levou pra casa E o pão É diferente ainda De achar pão bom Como aqui em São Paulo É difícil É verdade ou não é? Queridos Vocês sentem essa dificuldade? Sim ou não? Muito bem Eu não estou comendo pão Porque eu estou certinho Na minha dieta Né? Mas eu gosto Mas eu gosto E eu sinto diferença Muita diferença Outra coisa Pra quem é nordestino Lá não tem falta de pão Mas se você não tiver cuscuz No café da manhã Lá não reza o pão nosso De cada dia É o cuscuz nosso De cada dia, não é? É verdade ou não é? Cada lugar tem sua cultura Isso faz parte da gente Eu sou filho de nordestino Eu gosto de cuscuz Fiz uma junção maravilhosa E gosto de tudo que é italiano, gente Coisa boa, viu? Então olha só Mas eu acostumei a viver aqui em São Paulo E quando eu saio daqui Eu sinto falta Porque eu tenho a minha identidade Eu tenho a minha cultura Outra coisa Nós brasileiros somos calorosos Nós gostamos de gente Nós gostamos de nos encontrar Nós gostamos de nos abraçar É verdade ou não é? Olha, fazer silêncio na igreja é duro Porque todo mundo quer conversar Quer falar Chegou a contar novidade Mas tem que contar lá fora Aqui dentro não Não é verdade? Mas nós somos assim Veja as coisas que passei Um dia eu fui na Itália Eu queria comprar um símbolo O símbolo é esse aqui Esse cordão que o padre usa Aí eu pedi para o rapaz Que eu queria ver Só que para nós brasileiros Quando a gente fala assim Eu quero ver O que a gente está querendo? Pegar Aí ele pegou E falou para mim Está aí ó O senhor está vendo E aí eu já não gostei Eu falei assim Moço, eu quero pegar Aí ele foi mal educado comigo Ele falou assim Não, não, não Aqui Nós não somos brasileiros Somos italianos Aí eu falei Mas eu sou brasileiro E eu vou comprar Eu quero pegar Bom, enfim Ele foi grosseiro comigo Eu saí de lá Depois fui na loja de um chinês E comprei Porque chinês vende mesmo Deixa pegar Faz tudo, né? É sempre assim, né? Amados Prestem atenção nisso Se você não tiver Uma base familiar Uma base cultural E a terceira coisa Que é importante Para a tua vida Uma base religiosa Hoje eu recebi Um pedido de socorro Por um homem Bem sucedido Que desistiu da vida Está numa depressão E ele não quer mais viver Mas é só ele Quantos são aqueles Que têm perdido O sentido da vida? Quantos atores Cantores Pessoas famosas Perderam o sentido De viver? Porque em algum momento Da vida Nós Acabamos sendo Nosso próprio Deus Nós Tiramos Deus Da nossa vida E aí nós Perdemos o sentido Da nossa existência Para que que eu estou aqui? Para que que eu vivo? E aí a gente Começa a sentir assim Não, eu estou vivendo Mas a pessoa Que está do meu lado Ela só tem interesse Em mim Ela só quer algo De mim E aí nós começamos Não entender mais Esse mundo É verdade ou não é O que o outro padre Está dizendo? Olha só O povo de Israel Passou por isso Nabucodonosor Quando chegou Destruiu o templo Religião Levou para a prisão Tirou a liberdade Afastou as famílias Perderam as famílias Perderam as famílias E terceiro ponto Foram para a Babilônia Perderam a cultura Deles Quando voltaram Não se sabia Como que eles iriam Enfrentar novamente Voltar para o culto Se teriam famílias Como seria? É nessa hora Que parece que tudo Está acabado Que Deus sempre vem E eu digo sempre O nosso Deus É o Deus do inesperado É nessa hora Que Deus age De formas Que nós não podemos imaginar Então A primeira palavra Que eu quero te dizer hoje Querido Tenha fé Porque Deus age De formas Que nós não compreendemos Amém? Diga para quem Está do teu lado Diga irmão Tenha fé Deus age de formas Que nós não compreendemos Amém? Olha só Deixa de ser egoísta Sabe por quê? Como nós queremos ser Deusinhos De nós mesmos Nós queremos Dar a regra de Deus Como é que Ele tem que agir Na nossa vida Escuta Eu não sei como Deus vai agir Eu só sei de uma coisa E eu estou aqui Para te pregar isso Essa semana Foi uma semana Que eu passando em oração A única coisa que eu podia dizer é Deus é fiel E nele eu posso confiar Olha só Pode ser que Ele não haja Do jeito que você quer Está entendendo? Mas que Ele se preocupa com você Não tenha dúvida E quando parecer que nada mais vai dar certo Deus vem E aí começa a abrir portas que a gente nunca imaginava Eu já escutei tantos testemunhos 14 anos de padre Eu vivi isso na minha vida Eu vivi isso nos meus empreendimentos Houve uma vez que a empresa do meu pai estava tão mal Tão mal Tão mal Que eu rezava e falava assim Senhor Faz algo que eu não consigo enxergar E ali Eu ouvi um milagre de Deus acontecer Joelho no chão Desejo De trabalhar Deus vai E abençoa Moisés Rocha no encontro de mulheres empoderadas Que é o que ele falou 50% o que? Oxe, cadê as mulheres? Quem veio no empoderadas aqui? Levante a mão Tá, vamos lá 50% 50% Transpiração 50% é fé É eu colocando nas mãos de Deus Se eu não tenho fé A graça não acontece na minha vida Primeira coisa que eu pergunto Quando uma pessoa vai e pede pra eu rezar Eu digo assim Você tem fé? Você acredita? Se você crer Pode ter certeza que Deus Vai fazer do jeito dele Mas vai fazer Isso aconteceu com um amigo meu Já contei aqui O médico falou que ele tava com uma doença lá E ele chegou super mal Eu peguei E pus as mãos na cabeça dele Falei Você tem fé? E eu fiz a seguinte oração Senhor Eu sou um pecador Senhor eu sou um homem fraco Mas o Senhor ungiu as minhas mãos pra abençoar o teu povo Então eu te peço agora Usa minhas mãos E abençoa esse teu filho E ele falou que aquela hora Ele sentiu uma paz tão grande Voltou pro médico O médico falou Não é o que eu tava falando Simplesmente Não sei o que aconteceu Deixa eu pedir pra Me desculpe O padre vai demorar um pouquinho Tem uma moça Que deu testemunho domingo Eu não vi ela por aí Que é do tatuapé Ela está aqui hoje Que tinha um problema na traqueia Ela não veio hoje Ela costuma vir nas nossas missas Ela estava com câncer na traqueia Aqui Ela colocou uma Não é na traqueia Eu não sei exatamente onde era o câncer Mas era nessa região Ela tinha colocado um aparelhinho E ela falava por aquilo E o médico falou Aumentou o câncer Não tem mais o que fazer E eu me lembro de uma missa Que eu tava passando E eu sempre perguntava por ela E ela disse assim Padre Reze por mim Porque agora eu vou ficar sem falar E aí eu falei assim Filha Aceita tudo que nosso Senhor te colocar Mas faça tudo com fé E ela se entregou Naquela missa Ela deu testemunho domingo aqui Ela foi pra cirurgia Tiraram Aquela válvula Que ela tinha Eu nunca tinha escutado a voz dela Sempre era rouco Baixinho E aí ela Disse que O câncer Que tinha aumentado Simplesmente Sumiu E o médico disse que Não sabe o que aconteceu O que aconteceu É que o Senhor Curou Ele disse que Ela não ia falar mal Foi a primeira Ela não ia falar mais E foi a primeira vez Que eu escutei a voz dela Ela vai estar aqui Pra dar o testemunho Pra vocês Que eu pedi Por que que o padre Tá dizendo isso? Olha como Deus É capaz de realizar as coisas Ciro Era governador da Pérsia Quando ele assume Governador não Imperador da Pérsia Ele quando toma o império Estão entendendo o que o padre está falando? Sim ou não? Sim Eu tenho que falar um pouco de história Quando ele toma o império Ele vai receber de Babilônia Alguns reinos Que eram reinos Vassalos Digamos assim Escravos E aí Ele vai receber O reino De Judá Só que olha o que Deus faz O pessoal de Judá Estava levantando o templo Novamente Que tinha sido destruído Por Nabucodonosor E Ciro vai lá E diz assim ó Pode devolver Todos os objetos Do templo Que Nabucodonosor Roubou Todo o dinheiro Da construção Que vai ser Um templo belíssimo E toda a madeira Que vai nesse templo Vai ser as custas Do rei Não vai sair do povo Ou seja Deus pega um homem Incrédulo Pagão E faz ele Levantar Um templo Sabe Eu estou dizendo isso Para que? Porque você vem na missa de cura Você pede suas coisas Você coloca diante de Deus E as vezes nós ficamos sufocando Porque nós queremos dar direção Do que Deus tem que fazer Olha não é do jeito que você imagina O nosso Deus é o Deus do impossível Que realiza coisas Que nós não estamos preparados Para perceber Porque Ele realiza coisas Inacreditáveis O que ele fez com o Ciro De reconstruir Um templo Ele é capaz também De fazer Na tua vida E veja Deus move os seus anjos Para que eles possam fazer isso O Senhor coloca os anjos todo dia Gente o poder da oração É fortíssimo Muda tudo Transforma tudo Ah se nós soubéssemos Do poder da oração O problema é que Nós nos acostumamos Com magia Então a gente quer ir sempre Num lugar Com um pozinho de pirim-pim-pim Com mágica Para resolver a nossa vida Sabe que eu fico indignado O pessoal vai e paga cartomante Vai e paga búzios Vai e paga um monte de coisa Para resolver a sua vida Não resolve coisa nenhuma A pessoa tem intuição Começa a falar coisas Que estão na tua cara Você vai lá gastar dinheiro Aí chega na igreja Na hora de dar oferta Para a gente poder sustentar melhor A casa de Deus Dá uma miséria Sabe No Deus que é capaz De restaurar vida Capaz de operar milagres Nunca mais vá nesses lugares Sabe por quê? O Deus verdadeiro Realiza obras impensáveis Por você Amém? Quem crer pode Aplaudir bem forte O Senhor Olha Eu Queria te dizer uma coisa Eu não sei o que você está vivendo Mas o que o Senhor me coloca hoje É que hoje Ele está mandando anjos Para visitar tua casa Anjos para visitar pessoas Que estão perdidas Há pessoas aqui Que estão procurando Por outras pessoas Que estão na rua E não encontram E essa semana O Senhor está dando a graça Porque os anjos do Senhor Irão buscar essas pessoas E trazer de volta Creia nisso Creia nisso O Deus do impossível Não esqueceu Não esqueceu de você Ele trabalha em teu favor Amém? Então sai daqui com essa fé O meu Deus É esse que colhe Onde ele não semeia O meu Deus É aquele que faz a água Sair da rocha Ele é capaz De transformar Nossa vida inteira E o nosso coração Dá uma salva de palmas Para Jesus Que você é crente Canta forte Deus está Neste lugar Neste lugar O Espírito Santo Me revela Que Deus está Neste Força Deus está Neste lugar Neste lugar O Espírito Santo O Espírito Santo Me revela Que Deus está Neste Só você Deus está Deus está Neste lugar Neste lugar O Espírito Santo Me revela Que Deus está Neste lugar Deus está Neste lugar Neste lugar Neste lugar O Espírito Santo Me revela Que Deus está Neste lugar O Espírito Santo